Evento empilhando prêmios, um evento que eu nunca, até hoje, nunca zerei e não vai ser hoje que eu vou zerar, né, obviamente, mas eu não poderia deixar de fazer um vídeo aqui, mano, pra gente trocar uma ideia, ó, já peguei Bandana Angelical, se você não viu o vídeo, meu parceiro, você tá perdendo tempo, Bandana Angelical em menos de uma hora, mais de, mano, 5 segundos pra você fazer um boia, mas enfim, eu vou dar uma girada aqui no empilhando prêmios, tá? Não vou zerar o evento, porque, né, agora vai voltar Passes de Elite, pois é, você não tá sabendo? Então tá assistindo meus vídeos errados, meu parceiro, Passes de Elite voltando, é isso, tá na tela aí pra você, é isso, Garena postou, mas enfim, voltando aqui pro evento, mano, ó, eu vou gastar aqui uns, sei lá, 100 diamantes, vou gastar mais uns 100 na Angelical, vai que eu pego, e é isso, esse vai ser o vídeo de agora, beleza? Vamos gastar 36 diamantes aqui, ó, nessa linha 1, linha 1, peguei tudo, 36 diamantes, peguei uma chave, ganhei uma caixa, o que que vem nessa caixa? Coisa boa não é, ó, já tenho tudo, quer ver? Nem apareceu, linha 2, 75 diamantes, mano, olha que coisa roubada, cara, eu posso tentar pegar um quadrado? Eu posso, se eu comprar essa linha, o que que eu vou ganhar? Uma caixa, um bagulho que eu já tenho, um token, isso aqui eu já tenho, ó, já tem isso aqui, isso aqui eu já tenho, esse aqui eu já tenho, só não tem as coisas daqui, tá ligado? Então assim, você tem que gastar, pegar coisa ruim pra você pegar uma coisa boa, mas tá, né? Vamos gastar 105 diamantes aqui, mais um token, agora eu teria que gastar 220 e 22 diamantes, eu não vou fazer isso, Se você quiser fazer, fica à vontade, eu não, não, olha, essa skin é muito legal, tá, o conjunto Aguiasteca tem um boné muito maneiro, talvez compense você gastar, eu vou meter meu pé, é agora, mano, eu não vou perder meu diamante aqui, não, eu vou perder meu diamante aqui, né, a minha sina, o peso da minha vida é isso aqui, ó, Quando todo mundo tá pegando, com dois giros, eu tô aqui, ó, nos 5.500 diamantes, indo pra 5.600 diamantes agora, e não pegando nada, e a vida é essa, mano, ó, não lembrar, já fiz todo o bug possível, já coloquei skin de boot, já fiz tudo que a galera falou, já apertei botão, já fechei Free Fire, já abri, já rezei, já pedi pra todo santo que você imagina, não vem, cara, não vem, ó, posso ficar até amanhã aqui, ó, posso gastar os meus 3.000 diamantes, Que não vai vir, cara, por quê? Minha conta é, tá, tá, amaldiçoada, pode ir no, ó, pode ir no de 5, ó, vou no de 5, ó, pra você falar, não, mano, a gente tem que ir no de 5, mano, não adianta, vou no de 5, vou em qualquer um, ó, não tem, ó, não vem, já foi 400 diamantes, só porque eu falei que era 100, né, Jesus amado, vamos mais 9, deixa eu ver ali, mais 9, vamos até acabar o 38 ali, Pra ficar 2.600, certinho, gosto das coisas certinhas, cara, ó, ó, pra você ver como não vai, ó, não vai, cara, só não vai, tá ligado, é isso, acabou, posso ficar aqui gastando tudo, já foi pra quanto, cara, não tenho ideia quanto eu já gastei, já até perdi, já foi quê? Quase 6.000 diamantes, e até agora nada, ó, meu Deus do céu, eu já ganhei essa maquiagem, Garena, cara, o pior é que não vem nem Angelical Feminina mais, cara, eu ganhei 3 vezes Angelical Feminina, não vem, não vem, é isso, é, minha vida é essa, tá, vamos trocar tudo, então, tá bom, vai, troca aí, ó, aí, ó, caixa, Mais um, último giro do dia, ah, não, velho, pelo amor de Deus, eu desisto, cara, esse evento aqui vai acabar com meus diamantes, eu não vou conseguir pegar, mano, isso porque tá voltando os passes, Eu tenho que guardar diamante pro passe de elite, cara, pois é, a Garena confirmou a volta dos passes de elite, tô falando isso de novo, por quê? Porque é uma coisa inacreditável, cara, a galera tá pistola nos comentários, depois vai lá ver, postou no Insta, no Twitter, enfim, e é oficial, tá? Chegou o evento do Natal também, caso você não tenha visto, o que eu acho difícil, né, afinal, todo mundo viu, mas tem umas coisas legais que eu preciso passar pra vocês, mano, de alguns eventos aí que tão pra chegar, tá? Mas não vou fazer isso nesse vídeo, que eu quero, esse vídeo eu quero que seja pequeno, fechou? Então é isso, mano, eu já cansei de gastar na Angelical, empilhando prêmios é um evento que não vale a pena gastar, então eu vou embora, porque... é isso, um abraço pra você, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.